Rosa branca perfumosa Rosa branca perfumosa Rosa branca perfumosa Rosa branca perfumosa Se eu tivesse uma certeza Cai, sereno, cai Que você me tinha amor Cai, sereno, cai Eu caía nos seus braços Cai, sereno, cai Como sereno na flor Cai, sereno, cai Aliviada minhas gols Cai, cai Cai, cai Cai, sereno, cai A portinha tem firmeza Cai, sereno, cai É uma rosa sem perfume Cai, sereno, cai Ama um e ama outro Cai, sereno, cai Eu já sei dos seus costumes Cai, sereno, cai Sabes que eu dei ciúme Cai, cai Cai, cai Cai, sereno, cai Cai, sereno, cai Cai, cai Cai, cai Cai, cai Cai, cai